Olá, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José. Hoje, para mais um encontro num dia, pertinho de mais um final de semana, que para uma pessoa como você, certamente, proporcionará momentos de descanso, descontração, de leituras, de encontros, experiências gastronômicas, enfim. Mas isso não vale para todo mundo, não. Porque tem uma família em especial aqui no nosso país, diria um clã, que não está dormindo direito. Eles estão tentando disfarçar o pânico, o pavor que eles têm na cadeia e que virá, com publicações mentirosas nas redes para ver se, pelo menos, as pessoas que ainda acreditam neles, se essas pessoas ficam vivendo ainda mais nesse mundo paralelo. Eu vou contar para vocês aqui sobre o que está acontecendo e também vou analisar algumas situações que estão se dando fora do nosso país e que têm influência aqui na nossa realidade interna. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal. E não nos conhecia para que você se inscreva aqui no nosso portal. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Está legal? Então, vamos seguir em frente. Meu amigo, minha amiga, eu sei que é difícil você conseguir se projetar para a mente de um criminoso. Então, é difícil você imaginar o que pode estar passando na cabeça de alguém que tem medo da Polícia Federal bater a sua porta, um oficial de justiça, ou uma nova revelação de um ex-sócio, uma situação de algum cúmplice de algum crime vir à tona. Enfim, nós não conseguimos nos colocar nessa situação. O máximo que a gente pode imaginar é a aflição que a gente sente de ter uma dívida com alguma coisa. Um boleto que atrasa, você esquece de dar os parabéns para algum amigo, enfim. Alguma coisa que é solucionável. Mas, Polícia e Justiça, quando você cometer uma penca de crimes, aí a coisa é totalmente diferente. Hoje eu comentei com vocês, mais cedo, essa história aqui, que eles tentam minimizar o tempo todo, né? Porque o Mauro Cid está fazendo uma série de confirmações na delação dele que os criminosos ficam dizendo, ah, isso não é nada, isso é mentira, ele não tem como provar. Só que os crimes já estão provados. O que está se buscando agora são mais elementos para pegar outros cúmplices no meio da estrutura criminosa dessa grande orcrim que comandou o nosso país. A notícia foi. Mauro Cid afirma que Michele e Eduardo incitavam Bolsonaro a dar um golpe de Estado de site. Bom, então a dona Michele vai, em breve, ser chamada aí para explicar a participação dela nesses crimes que o marido cometia e o filho ali estava do lado. Essa gente, eles são muito corajosos na internet, eles são muito corajosos quando eles fazem uma série de bravatas, quando eles acham que tem uma estrutura por trás. Vocês conseguem imaginar alguma dessas criaturas sem blindagem política? Eles, enquanto pessoas normais, se é que dá para a gente dizer isso, da sociedade fazendo o que eles fazem, acobertado com os mandatos políticos, é bem difícil, né? Só que as filas estão andando. Bom, notícia que está circulando hoje à tarde em função de mais uma parte da delação de Mauro Cid. E como eu tenho dito aqui para vocês, gente, a delação é apenas mais um elemento de prova. Os crimes já estão materializados. O Rolex que o Bolsonaro roubou não existiu. Isso é narrativa? Os 66 mil dólares que o pai do Mauro Cid pegou e entregou nas mãos de Bolsonaro, o depoimento do general não vale nada, o dinheiro circulando nos Estados Unidos com a apuração agora do FBI, isso tudo são narrativas? A adulteração nos certificados de vacina do ex-presidente da República são narrativas? O Cid já está totalmente encalacrado. Ele está tentando fazer uma delação para ver se diminui o volume de pena. Gente, é uma questão muito lógica, não precisa ser advogado, jurista, não. Tem como alguém que está com uma penca de crimes já materializados ir para a cadeia e o mandante, o beneficiário dos crimes, não ir junto? Então é só você ficar... Isso só não aconteceu porque nós tivemos aqui em nosso país uma Procuradoria Geral da República que protegeu esses criminosos todos. Não colocou nada para andar. Mas agora nós estamos diante de um novo momento, como eu sempre disse para vocês. Isso seria impossível se ele tivesse ganhado as eleições. O Brasil estaria em péssimos lençóis. Mas a fila andou, a chave virou e agora a gente tem que fazer pressão e cobrar todos os dias como nós fazemos aqui em nosso portal. Então, por mais que eles queiram fazer dissimulações, O fato é esse aqui. Bolsonaro mandou avaliar o valor da Rolex e deu aval para vender joias de CID em delação. Gente, vão se somando. Os pepinos todos, eles vão fazendo isso aqui. Tudo Bananinha, publica nas redes aqui. Nossa ofensiva não é contra os imunizantes, né? Mas contra a sua obrigatoriedade. Queremos saber o motivo pelo qual os pais não têm liberdade para decidir sobre este assunto. Por que o Estado tem que botar goela abaixo? É porque é uma questão de saúde pública universal. Porque a ciência se recomenda. Porque é obrigação do Estado cuidar da saúde das pessoas. É obrigação dos pais cuidar da saúde dos filhos. Mas esses criminosos que ajudaram a matar tantas pessoas, eles não entendem isso ou fingem que não entendem. Então eles vão colocando essas publicações aqui, né? Mais cedo ele colocou mais uma aqui. Michel e Eduardo incitavam Bolsonaro a dar golpe. Diz CID em delação. Aí ele coloca aqui. Mais uma cortina de fumaça para encobrir recordes de queimadas na Amazônia. E aí vem. Só que você pega as notícias do INPE, elas vão no sentido contrário do que está dizendo esse filhote de criminoso, criminosinho também, né? O que nós temos de fato é isso aqui, ó. Isso aqui são fatos atestados pelos institutos gabaritados, né? E que não estão manipulando isso. A menor desde 2019. Devastação na Amazônia legal recua 22,3% em um ano, diz INPE. Então, enfim, que nós estamos tendo problemas de queimadas? Estamos tendo sim. Temos problemas no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, pelo menos o governo atual, está querendo enfrentar esse assunto. Está reaparelhando as instituições que foram destruídas por esses criminosos e assassinos aqui no nosso país. Infelizmente, gente, não tem como a gente dizer diferente. O Dudu Bananinha publicou aqui um vídeo, republicou, do blog do Lisboa. Um que está implicado lá nos inquéritos também, que está apanhando uma penca de criminosos nas redes sociais que tentaram conspirar contra a nossa democracia, né? Ele ainda está tirando essa onda. Publicando aqui vídeos comparando o atual presidente da república como um anão diplomático. Aí eu tenho cobrado aí o pessoal da comunicação. É o seguinte, vai ficar por isso mesmo? Vai ficar se atacando o presidente da república, que é um crime específico dentro do Código Penal? Então não é para se ter tolerância com isso. Tem que se abrir ações judiciais contra ataques à honra do presidente da república. O Bolsonaro não fazia isso no tempo dele, porque ele queria justamente ter argumentos para poder fazer qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de pessoa. Mas esse tempo acabou. Então nada como termos o poder judiciário sendo acionado para botar esses criminosos todos, pelo menos com um dinheirinho a menos no bolso, né? O Flávio Bolsonaro está fazendo esse tipo de publicação para esconder os papagaios, né? Esse tipo de situação aqui que o sócio dele está revelando, né? Está sublinhando. Esse troço está vindo à tona de novo. Então por isso que essa gente fica sem dormir, né? Gente, eu já tive restaurante, estabelecimento por mais de 16 anos. E você que é pequeno comerciante, você que faz negócio, enfim, você que é profissional liberal, Você recebe em dinheiro vivo? Quando a conta é alta, você recebe dinheiro vivo? O teu estabelecimento comercial recebe dinheiro vivo? O Flávio Bolsonaro, ele virou sócio de uma loja de chocolate e levou uma mala de dinheiro. Na época, 200 mil reais. Hoje seria 400, 500 mil reais. Quem é que faz esse tipo de transação? Quem é que tira, quem é que tem um movimento em dinheiro, mais de 70% do movimento do estabelecimento, em dinheiro vivo? Talvez só situações ilícitas, como no jogo do bicho, né? Acho difícil alguém pagar jogo do bicho com o Pix, não sei se isso acontece no Brasil. Alguma atividade ilícita, né? Agora, quando o dinheiro vem de propriedade pública, aí que esses caras arrumam um jeito de tentar disfarçar o roubo, né? Eu fico imaginando o seguinte, o Flávio Bolsonaro foi fazer uma transação, como eles faziam sempre em dinheiro vivo para a compra de imóveis, e levavam em dinheiro vivo numa mala, numa sacola. Quem é que guarda dinheiro? Um político que recebe o salário. O que aconteceu? Ele recebia o salário, ia no banco, sacava em dinheiro vivo, ele levava para casa, botava debaixo do colchão. Todo mês ele fazia isso. Ia acumulando dinheiro debaixo do colchão. Aí, quando ele queria fazer o negócio, ele pegava a mala e levava para fazer o negócio. Gente, não dá, né? É dinheiro ilícito, vamos falar no português, claro, vamos colocar as coisas como elas têm que ser colocadas para motivar a Procuradoria Geral da República, as instituições policiais aqui no nosso país, para fazerem aquilo que o cidadão que não tem mandato, que não tem proteção, faz. Responder judicialmente, criminalmente, por aquilo que fez, né? Bom, então, são os fatos aqui internos. Essa gente vai ficar sem dormir. Bolsonaro, como eu digo para vocês, ele fica bancando o macaco-tião, colocando os vídeos aqui na internet para mostrar que tem gente que grita mito, né? Essas pessoas, infelizmente, não têm a menor consciência que estão ali diante de um genocida, né? As pessoas estão tentando debater hoje se tecnicamente é genocida ou se não é genocida. Gente, é um morticínio em larga escala. Está melhor assim? Enfim, está se discutindo a mesma coisa agora em relação a Israel. É o tema que a gente entra a partir de agora. Gente, uma coisa chocante que eu estava pesquisando e que eu não sabia. Em carta, médicos israelenses pedem que hospitais de Gaza sejam bombardeados. Gente, quando a coisa chega nesse nível é porque a insanidade já extrapolou qualquer sentimento humano, né? A gente vê uma nova classificação que está chocando o mundo. Aqui no Brasil, nós não estamos vendo nenhuma repercussão disso aqui, tá? Que trata-se de uma nomenclatura que está classificando crianças que estão sendo vítimas dos bombardeios lá na faixa de Gaza. Então, se criou a seguinte nomenclatura. Em Gaza, crianças feridas sem família sobrevivente. Gente, é um negócio absurdo, inaceitável. Tem aqui um médico que está lá na região que publicou uma frase que é um soco gigantesco, né? Abre aspas aqui para a frase dele. Não há lugar mais solitário nesse universo do que ao redor da cama de uma criança ferida que não tem mais família para cuidar dela. Postou na internet o médico britânico Gassan Abu Sittar que trabalha na cidade de Gaza. Gente, é realmente uma cena aterradora. A criança perdeu tudo, está ali no cantinho, né? É um negócio, gente. E aí não dá para chamar isso de outro nome senão genocídio. Se quiserem falar de outra maneira, assim, o morticínio de famílias. É um morticínio supostamente justificado por um outro ataque contra pessoas. Enfim, você pode dar o nome que você quiser. Mas tem uma situação que ninguém está abordando e a gente está abordando aqui. Outros canais aqui no Brasil estão fazendo isso também e ainda não chegou ao grande público. Que é interesse econômico por trás desse morticínio em larga escala. Matéria aqui de um jornal de Israel que está traduzido para o português antes de acontecer o evento lá do dia 7 de outubro. Netanyahu prevê um novo oriente médio e silencia sobre o que desencadeou, sobre as tragédias que se desencadeou em Israel. Isso aqui é uma matéria que aconteceu antes, bem antes, algumas semanas antes, vamos dizer assim. Só para mostrar para vocês, o Netanyahu foi lá na ONU e falou de um novo oriente médio, ou de um novo caminho para o oriente médio. E ele mostrou ali que estava se criando uma nova rota econômica ali na região toda, ligando a Ásia, a Europa, passando ali para o oriente médio. E ele simplesmente pega o mapa ali, que tem o Israel, e passa uma linha vermelha em cima onde está a Palestina, a faixa de Gaza, né? Como se não existisse. Vou colocar aqui para vocês esse trecho. Vamos lá. Vai conectando a Ásia, né? Aí passa ali a tinta vermelha. Ele simplesmente passa a caneta vermelha em cima de uma região que está lotada de petróleo e gás, né? E agora a gente está vendo as declarações também que Israel vai ficar com aquela faixa toda por tempo indeterminado, que é a região exatamente onde o Netanyahu dizia que ia passar ali com todas as riquezas por dentro do território, né? O episódio que aconteceu no dia 7 simplesmente veio a calhar, né? A gente vai comentar coisas aqui em relação a isso tudo com vocês, mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Tem muita coisa, tem fala aqui do Celso Amorim. A gente volta no nosso próximo encontro, tá legal? Um grande abraço. Até lá. Tchau.